A inesquecível banda sonora da saga Guerra das Estrelas Estocada ao vivo num espetáculo multimédia Esta noite no pavilhão Atlantic Star Wars Infância O que é que te fez vir a este espetáculo? Há muito tempo que eu assisti a esta saga e então sou fã Sou fã mesmo, curto-lhe aqui de Star Wars E até agora o que é que estão achando? É altamente, é mesmo interessante Está sempre fã Está a ser brutal O som é espetacular Nós temos as imagens, temos a música E está a ser fantástico Mais do que eu poderia imaginar Por que é que és um grande fã da saga? Porquê? Não sei sinceramente porquê que gosto Já gosto Ainda não sabia ler Já gostava de ver os filmes E... Não sei Se calhar somos extraterrestres Se calhar eu se abro a luz Ou as naves Não sei Eu sou muito fã dos efeitos especiais E acho que a própria história é muito boa Quando ele começou a partir do filme 4 E depois voltou atrás para explicar Está tudo muito bom A história é muito boa Não é uma história assim Muito simples Desde pequenino que vejo Star Wars E isto é um privilégio Estar aqui ao vivo Com uma orquestra sensacional Isto... É uma vez na vida Senti-se totalmente dentro dos filmes Completamente Completamente O efeito visual foi muito bom Depois o António de Áneles O Cipo E fui eu a narrar Também deu muita importância à história Para quem não conhecia Podia acompanhar bem E perceber um pouco Que é a Guerra das Estrelas Foi um bom regresso ao passado E acho que a organização também está excelente Acho que tanto de parabéns Muito obrigado É um espetáculo único Que fica na memória de todos Para o resto da vida Tudo ou por um menor Chama os pontos principais Está mesmo... Excelente Está a 5 estrelas Até diria mais Está a 6 Está a 6 estrelas 6 estrelas TIA 2 TIA Obrigado.